Um homem apontado pela polícia como líder de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas na cidade de Manhoaçu, sendo o quarto criminoso mais procurado de Minas Gerais, ele foi preso por meio da Operação Jeremias. Eduardo Lourenço Marques foi detido no Rio de Janeiro com uma coletiva de imprensa. Foi realizada nessa quarta-feira sobre o caso, né? A gente repercutiu ontem aqui a prisão. Agora a gente vai ouvir, então, o subcomandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Major Fernando de Souza Gonçalves, que na coletiva contou algo mais sobre isso que a gente já tinha falado ontem, a Operação Jeremias. Vamos ver o que ele trouxe de novidade aí, balança. Além de participar como mandante, né? E também cooptar menores, recrutar pessoas, indivíduos vulneráveis também ao tráfico de drogas para a prática de homicídios, ele também conseguia aí, com muita facilidade, articular os crimes, conseguindo arma de fogo, também veículos, determinava furto, roubo de veículos para que fossem praticados esses crimes aqui na cidade. Então a gente acredita aí que retiramos de circulação uma peça importante para que possamos aí fazer a prevenção desses crimes aqui na cidade de Manhoaçu. Sobre a continuidade das ações relacionadas aos homicídios, né? É importante destacar que a gente, essa semana, já tem uma ocupação em tempo integral em pontos da cidade, pontos estratégicos. Esses pontos definidos com horário, local e com a participação de todo o comando do 11º Batalhão, tanto da companhia da 7-2, quanto do setor de inteligência, para que a gente possa estar no local certo, na hora certa, para prevenir delitos de homicídio. É aí o Major explicando, né?